...permanece desconhecido. Seus oponentes... Licença. Geralt, você chegou. Ótimo. Pronto para o ataque a Duntini? Sim. Vejo que você preparou um plano. Poderia me explicar? Nós temos dois objetivos. Encontrar a irmã de sua excelência e capturar o homem que chantageou o vampiro. Duntini é um local simples. Diversas construções, uma muralha ao redor delas. No centro fica o Forte. Restaurado não faz muito tempo por um cavaleiro idoso do castelo. Roderick. Devemos atacar aqui, através do portão principal e então tomar a área em frente ao Forte. Ok. Quantos homens defendem Duntini, sabe? Roderick mantém uma equipe de cavaleiros para se defender. Não é um exército, mas pode ser várias dezenas. Além disso, Roderick recentemente abrigou mercenários estrangeiros. Sabemos muito pouco sobre eles. Homens do Sintriano, devem ser. Encontrei alguns na cidade, tentaram me matar. precisamos pegar eles pelos dois lados. Você atrai os defensores, mantém eles ocupados. Eu me esgueiro por trás, encontro as mulheres e me certifico que não sejam feridas. Pule sobre a muralha assim que começar seu ataque. Seu plano te coloca em um grande risco. Mas sinto que você sabe se cuidar. Você sente? Vamos lá. Não, eu já matei um sapo 30 vezes do tamanho, velho. Não é a Sintri que vai morar no final, é a Yannifer. Pousada com a Catriz. Eu não me vi no lugar disso. Mas sempre tem um cavalo abandonado nas cutscenes. O que que tá acontecendo, velho? Sempre tem um cavalo abandonado nas cutscenes. Então, assim começa. Então, ele começa. Vamos pegar os cavalos de Roderick e fugir. Não fugiremos muito longe. se os rapazes na frente não aguentarem. Não tão rápido. Pequena mudança de planos. Bate aí, Luz! Arqueiro, vamos ver o arqueiro. Ali. E aí, arqueiro, tudo bem? Nada mal. Puxou a clava. E aí, caramba. Não é mal se eu saí da tela do mundo. Dá uma coisa nele aí, cavalo. Nossa! Caraca, nem vi um maluco ali, mano. Infelizmente, eu tô... É, falhou o serpente. É, realmente o meu rosto tinha saído da tela. Porque ele selecionou todas as mensagens do chat sem nenhum motivo. Pois é, né? O cara que atacou o forte traz meia dúzia de maluco, velho. Agora vai. YOLO! Primeiro arqueiro aqui. Tá, meu mouse já tá fora da tela. Porque... Não tô conseguindo clicar. E aí, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Estou bugadaço aqui. Mano, cadê meu mouse, velho? Eu não consigo me esquivar, mas eu não consigo. Mano, na moral, velho. Obrigado, mouse. Ô, Glória. É, meu mouse é meio louco ainda. Quer dizer, geralmente a gente tá bebendo. Eu não consigo me... Ah, foda-se, né, velho. Não quer que eu jogue, é só falar, jogo. Calma aí, como é que tá configurado essa merda de vídeo, velho? Preciso que vier outro mouse ali, né? Acho que agora deve ter normalizado, deixa eu ver. Aí, caraca, velho. E aí, caraca, velho. Oxe, alguém do reporta. O que é isso? O que é isso? Mas o que é isso? Por isso que é perigoso você tá com o giratório ali. Aí, eu tô bom, né? Cortei o braço do cara e ela meio que tá no mirando, top. Defender então, se você é bom. Cara, é bom, velho. Até me atravessou. Roderick os enviou para pegar os cavalos. Ele quer fugir. Não podem deixá-lo. Não vejo nenhum do Cal na estrada. Eles não devem estar por... Macacos me mandam, o que foi isso? Caraca, o Mocha ignora o meu atacando. Deve ser contente. Tentando escapar. Que isso? E aí, guys? O que está aqui? Invadiram pela muralha de trás. Toma no soco, toma no soco. Mata, hein, no. É só finalizar no chão, cara. Caraca, é a menor flash ilumitada da minha vida. Beleza, tô preso, tô preso, tô preso, tô preso. Ah, é, eu comecei a usar escudo. Não dá não, velho. Essa flash aí parece um projétil, cara. Projétil de pólvora. E aí, gente? O que é isso? A cara tancou, ah, quebrei o escudo Caraca, mano Piedade, piedade, eu não fiz nada errado Não, manteve a companhia errada Os homens do Cintriano, onde eles estão? Ah, eu, eu sabia Não devia tê-los colocado sob meu teto Onde está a refém, a mulher? O que, o que você quer dizer? Eu, não sei nada sobre refém Deve ser trabalho de... Uma das minhas... Visitas Onde eles estão agora? No... No forte Se preparando para fugir Há alguém com eles? Uma mulher chamada Siana? É claro Ela... Ela me convenceu a deixar eles entrarem E uma pilha de problemas junto com eles Aí depende da duquesa, né? Vou te deixar para a guarda do Cal Se você não sangrar até a morte enquanto isso Maldito seja você Aí é com a duquesa, rapaz Se vira aí O que está acontecendo? Kael, quem é Kael? Caraaa Porco! Ah, beleza Chamaram o Montan agora mesmo, né? Esse aqui, esse aqui que é o deus do combate Quem é o deus do combate? Que maluco cara! O cara não tem mesmo! É um bom jogo esse cara aqui! Eu não duvido que você vai me cortar em pedaço! A espada atômica que você tem aí! Por que não colocou esse cara para defender a muralha? Olha lá! O vizinho ganhou o surfe! Tá doido velho! Sai daqui cara! E aí, tudo bem? O nome do cara é boi mano! E aí boi! Vocês nunca temem! Estou dando uma última chance! Renda-se! A maldita Meretrius nos colocou nisso! Matem eles! Ataquem! É o Vampiro? O Death Love? Ou o Regis? É, é o Death Love! E o Regis? É, é o Death Love! E o Regis? É, é o Death Love! 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 Vai lá, eu não vou fazer nada! Do city! Você acho Peter, dê para ter um erro! Cadê o montanha agora? Eu tenho que estar aqui Caralho Foda Não esperava ver vocês dois aqui Pensamos que precisaria de ajuda Então Bruxo, não é hora de explicação Onde está Rena? Espero encontrar muitas respostas lá dentro Vamos então Vamos lá salvar o Rapunzel No último andar da torre E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai se matar agora Filipe E aí Reyna. Você está... está ferida. Se algum deles... Você me conhece. Nunca deixaria que me ferisse. Só escrei que você viesse. Eu... eu não sabia onde procurar. Eles... eles ameaçaram te matar. Me desculpe. Eu falei com você. Por que ela olhou para aquela garrafa lá? É veneno, sabe? A gente não se parece nada com uma prisão. E ela está disfarçada. E vejo que há um jarro cheio de vinho aqui. Aposto que é sangreal roubado. O que isso quer dizer? É, fala você, senão ele não vai acreditar em mim. Eu dou mais uma chance. Nos conte tudo você mesma. Não tenho nada para contar. Bruxo. O que foi? Desculpe, Detlef. Você foi usado. Meu amigo, por favor. Você deve escutar o que Geralt tem a dizer. Tu acha que o Regis vai morrer bonito, velho? Ciana e Rena não são exatamente a mesma pessoa. Caraca! É isso mesmo. Rena não é o nome real dela. É Ciana. E Ciana é irmã de Ana Henrietta, a duquesa de Toussaint. O que? Mas que absurdo é esse? Ciana foi banida quando criança. Mas parece que ela voltou para cá recentemente. Se mudou para Dantyne e mandava em um Havan da Guilda de lá. Enviou um homem chamado Ocintriano para Becler para roubar vinho para ela. Vinho reservado para a família Ducal. Ocintriano nos levou a ela. Pegamos ele depois roubando uma joia que Ciana ganhou de seu pai quando criança. Lamento, Detlef. Ela te usou. Parte do plano dela. Ela nem negou então. Mas espero que você acredite, cara. Acho que ele acreditou. Você virá para Texamodna e explicará tudo? Se não fizer isso, queimarei Boclera até o chão? Isso eu te prometo. Você tem três dias. Eu estarei esperando. Ele saiu voando? Ele não queria agir precipitadamente. Ele foi acalmar os nervos. Você acha que ele vai cumprir sua ameaça? Não sei dizer. Ele pode ser meio imprevisível quando a fúria o consome. Eu vou até ele. Como é? Depois do que ele... Você não conhece Detlef como eu. Se eu não fizer como ele manda, ele realmente vai destruir a cidade. Ele é mais que capaz disso. Claro, o cara é o Goku, mano. Ganhou uma consciência agora? Melhor. Antes tarde do que nunca, certo? É, acho que foi bem tarde na verdade. Parece realmente a melhor opção. Sua excelência, devemos prosseguir com cuidado. Os guardas viram vampiros aqui. E podem ainda estar por aí. Com ou sem vampiros, minha irmã está aqui. Encontre-na. Sua excelência, isso... Tá aí ela. Ciana... É na verdade, és tu. Irmã... Querida, no que foi que te meteste? Tão preocupada? Estou surpresa. Há um pingo de verdade nisso? Tu... Sentes ressentimento, eu entendo. Mas eu prometo... Prometo que iremos trabalhar para vencer todos os assuntos infelizes do passado. Vamos discutir isso depois. Capitão, escolte Siana para o palácio. Irei me encontrar com ela quando voltarmos. Como desejar, sua excelência. Eu não entendi porque aquela missão que eu fiz antes tinha a ver com essa. Por que cancelaria aquela missão? Estou bruxo. Tens minha gratidão. Não acredito que minha irmã esteve tão próxima de mim todo esse tempo. Roderick de Duntini responderá por traição e chantagem. Roderick foi enganado e usado, assim como o vampiro. Por sinal, tu foste capaz de estabelecer quem raptou a amada dele? Nós descobrimos que Siana fantageou o vampiro. Mandou ele matar aqueles homens. Mas... mas que absurdo é esse? Ela e sua amante desaparecida encenou seu próprio rapto para forçá-lo a fazer sua vontade. Ele foi uma ferramenta. Todo plano é de Siana. Ela estava por trás disso. Estás enganado. Só podes estar. Isso não pode ser verdade. Sua excelência, eu conheço este vampiro e... O quê? Conheces ele? Quem é? Detlev. A mesma pessoa que recentemente sentou-se em minha mesa e me contou de Nazair? Exatamente. Algo mais que te negligenciaste a mencionar? Um dragão vivendo sobre o Monte Górgona, talvez? Mas alguém aqui é vampiro? Eu não sou. Onde ele está agora? Esperando por Siana. Se ela não o encontrar dentro do tempo determinado, ele destruirá a Becler. Ele se atreve a nos ameaçar? Sua excelência, temos três dias para levar Siana até ele. Não fales mais. Tens três dias para me trazer a cabeça dele. Sem mais segredos, sem ajudar vampiros. Quero aquilo que estou pagando. A cabeça da ferro. Ih, rapaz. Desculpa aí, Regis. Tentamos. E aí, João. A galera está meio morta no chat hoje, hein? Está bem envolvido na história, é isso? Acha que os nervos de sua excelência se acalmaram? Duvido. Raramente esquece ou retira o que diz. Especialmente ameaças. Sim. Bom, até eu admito que as ações de Death Lab foram muito inadequadas. Repreensíveis até. Então você vai entender que eu vou ter que matar ele, né Regis? Três dias. Está irritado? Hã? Por que estaria? Vejamos. Está voltando da sua caçada, de mãos vazias, sem troféu. Sem pista para ostentar e depois perseguir. Irritação simplesmente não é algo que sinto. Nunca. Mutações, lembra? Sim, claro. A desculpa a qual você recorre sempre que prefere não falar sobre algo. Bem observado da sua parte. Mudemos de assunto. Como... Como seus patrões normalmente reagem quando não atende às expectativas deles? Depende. Camponeses me insultam. Comerciantes exigem reembolso. Nobres costumam só soltar os cães. E governantes? Em geral me ameaçam com a forca. Vossa Ilustríssima Excelência aguarda os senhores. Ilustríssima Excelência. Vossa Excelência, o povo exige que ela seja punida. Ciana cometeu crimes terríveis, derramou tanto sangue e eles... Mais uma palavra, Palmeirinho, e derramarei ainda mais sangue. O teu... Que isso? Deixa a Palmeirinha, velho. Repito pela última vez. Ciana é responsável pela morte de muitos realmente. Mas também é minha irmã. Somos unidas pelo sangue e por uma infância juntas. Não permitirei que ela seja linchada. Vossa Excelência, temos um levante das massas, uma invasão à prisão com furquilhas e tochas na mão. Que invadam. Não a acharão lá. Ciana está escondida em um lugar seguro. Ela aguardará seu julgamento lá até que nos livremos deste maldito vampiro. O que a julgar pela sua expressão ainda não ocorreu. Fizemos o possível, mas... Minha paciência está no fim, Geraldo. Onde está ele? Onde está Dedlar? Estamos trabalhando para descobrir Vossa Excelência. Achas por acaso que sou tola? Eu... Não ousaria. Não dou a mínima para aquilo com que trabalhas, trabalhaste ou irás trabalhar. Quero resultados que até agora têm sido inexistentes. Ah... Às vezes caço raposas. Sabes como funciona? O caçador do caos solta os cães. Eles identificam o cheiro da raposa. Perseguem o animal e levam o grupo até ela. Tudo em uma hora. Tu, bruxo, tiveste uma semana e o auxílio dos mais excelentes cavaleiros. E tu nada encontraste. Começo a suspeitar que meus sabujos fariam um trabalho melhor. Sabujos. Não. Permita-se apontar certas diferenças sutis. Mas fundamentais entre um vampiro e uma raposa. Ou presas em geral. Né? Baixa o bolo. Como as que há entre um gracejo patético e uma ofensa traiçoeira? Mede tuas palavras, bruxo. Ah, dormiu, filho. Mas ao assunto em questão, conseguiste determinar alguma coisa sequer? Vossa excelência, parece que Sian enganou Detlav. Usou ele para assassinar os cavaleiros que a escoltaram para o exílio. Temos razões para crer que... Pronto, achamos ele. Vossa excelência, vampiros! O que? Fala, saca! Vampiros! Eles atacaram a cidade! O capitão de la tour defende a praça perto do embarcadouro! Mas... Tantas vidas perdidas! Pelo menos estamos no final da DLC, né? Eu abaixei a bola dela, né? Quer comparar a caça-vampiro com uma raposa? Vai dormir, mano! Eita, cara! Eita! Tirem ela daqui! Abre! Vamo lá, né? Vão lá, velho! Olha o trabalho! Tô vendo você! Estou te vendo minha filha! Vocês estão tirando os aliados aí! Por que vocês estão saindo fora daqui? E aí Eu estou todo mundo morrendo! Era difícil pra mim matar... Ah beleza! 10 esquiva não funciona realmente! A armadura tá quebrando, volta o corpo aqui Mano, olha minha vida, velho Tá de brinquedo comigo, cara, como essa Beleza, beleza Olha isso Tá vindo o noturno, velho Tá foda Sai fora daqui, noturno Grita aí, vai Vai, noturno Boa, soldado Puta, ela se jogou no meio da galera Aí não pode Mas guarda mano, tem um zíper agora Cadê ela? Vai lá Sai no turco, sai Vai 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 Vou deixar a honra pra um dos soldados matar, hein Conseguem? Vamo Já não apareceu apesar da convocação Regis É É difícil de acreditar Eu sei, mas Detlaf não é realmente mal, só impulsivo Ele só precisava ver ela, falar com ela e... E ele vai poupar a cidade Hum... Digamos que eu concorde Existe a chance Ana e Ieta vai se opor Não me recordo de ter sugerido pedir a permissão dela Ah, mas vai dar muita merda O encontro, e se não for nada como você disse? E se azedar, terem briga? Pode garantir que Siana não vai se machucar? Parece extremamente improvável que... Não pedi uma aula de probabilidade Preciso de uma resposta simples Sim ou não Juro que nenhum fio de cabelo dela será prejudicado Então tá, né? Tenho receios aos montes sobre este plano Como por exemplo Não temos ideia de onde Siana está Você ouviu a duquesa Ela não está na prisão Isso não é receio? Uma desculpa? Estou certo de que vai encontrar ela Só precisa decidir que quer Hum... Posso perguntar a Daemon, creio A duquesa o trata como cão de estimação Ele está sempre por perto Talvez saiba algo Pronto, viu? Sabia que pensaria em... Brava Certamente acabei com suas dúvidas então Ainda não Não acabamos a conversa Como eu poderia fazer o Detlef parar de se esconder se eu quisesse? Com o sangue de uma virgem? Veja, perto daqui vive um sujeito incomum Um dos sonegados Antigos e poderosos vampiros Entre os mais velhos e fortes Hum... e? Tu sente o território desse ancião sonegado Todos os vampiros devem lealdade a ele quando estão aqui Ele só precisa ordenar, indicar onde e quando E Detlef será obrigado a aparecer E esse ancião sonegado, como convencemos ele a convocar Detlef? Precisamos achá-lo primeiro O ancião não vê forasteiros Só com absoluta necessidade Mas pessoas daqui, como Oriana Sabe, ela... Sim, já entendi Certo Digamos que ela consiga me levar a um ancião sonegado E depois? Não sei Você terá que improvisar, suponho Hum... Então, basicamente, tenho que ceder a um chantagista ou lutar com ele Sabe o que eu prefiro? Se libertarmos Siana e arranjarmos um encontro dela com Detlef Há uma boa chance de todos sobrevivermos Até Detlef Regis, não é minha intenção deixar você numa situação ruim, mas preciso saber Se eu decidir lutar com Detlef, qual é o seu lado? Se decidir que sua espada é a única solução, não ficarei no seu caminho Eu agradeço Espero que sim Agora me diga O que é que pretende fazer? Fudeu Não põe time Meu Deus Ai, e agora, velho? Vai lá sim Eu sei que no final o Geralt não morre se a gente não matar o Detlef Ou se a gente não matar o Detlef Do que ele não vai querer me matar, né? Porque... é o Geralt Então... Mano... Ou a gente mata ele ou a gente tenta convencer ele Dos dois jeitos a Duquesa vai comer meu rabo, né? Só que se eu usar a menina e der merda e ela morrer, a culpa é minha e a Duquesa vai me odiar da mesma forma Eu acho que vai ser bem isso Eu vou usar a menina Ela vai morrer A Duquesa vai ficar puta Se eu... e além dela ficar puta disso Ela vai ficar puta que eu não matei ele Fudeu, mano A gente deu uma chance pro cara de conversar, né? A gente já deu uma chance pra ele conversar também A gente falou, beleza, a gente vai conversar com o cara Conversamos, mas mano... Ele tá fazendo merda, ele tá matando a cidade inteira, velho Usar a mina, puta, mano... Ai, não sei, cara... Ninguém mais quer dar opinião? Só o Felipe mesmo que tá interagindo? Me ajudem a passar por esse conflito Usar a mina? Ah, vamos usar a mina, vai, já que a galera tá meio dormindo no chat hoje Vamos lá, vamos libertar a Ciana Embora o plano seja louco, vou em frente Perguntarei a Damien sobre Ciana Você não me fará implorar Sabia que não o faria Calma Não prometo nada Só quero ter uma noção da situação para começar Vem junto Claro Muitas mãos aliviam o trabalho Eu nem sei o que eu queria, pra ser sincero Acho que os dois a gente vai dar merda E a gente vai ter que acabar lutando com ele Depressa Damien pode estar em perigo Ou morto Deixa eu preparar minha armadura, Regis Só um segundo Eita porra Ajuda Regis Que saco amigo Fica Tem que ficar em perigo Tem que ficar em perigo Quero que eu acerto ele e tenho aqui não, mas eu não vou jogar ele Acho que eu não estou dando medo Eu não estou dando medo Eu não estou dando medo Eu estava usando Eu não sei Minha espada dando zero de dano Que porra é essa? Geralt acerta o bicho, tirando zero Ah, não dá para brigar ali embaixo Brigar aqui em cima Agora faz sentido Nunca pensei que vampiros inferiores atenderiam os chamados e comandos de um vampiro superior Via de regra Não atendem Então como Detlef trouxe eles para a cidade? Eu falei Ele é excepcional Consegue dobrá-los à sua vontade Controla-los como pensam Continuarão atacando até que ele tem que recorrer Ou até ele morrer Que tu é um braço Você conhece Que que tu é um braço Você aceita Algumas Poderam OWAS Holocan Comanda Comanda Eurocan Atacou Seja Seja Eu Perda Espegue A Teve . 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 Preciso dar uma olhada por aqui A armadura se mostrou inútil As garras rasgaram o laço como se fosse uma beiga Temos que nos apressar Cada atraso significa outra morte Desculpa cara, tô fazendo ciência Ah, você que abandonou a lama lá atrás E tá reclamando de morte Tô aqui fazendo ciência Rastrar Damien As garras rasgaram o laço como se fosse manteiga Temos que nos apressar Cada atraso significa outra Eles saíram de forma açaia Correram Esse cheiro É o sangue de Damien Ele foi ferido Vamos Uma barrigada Inútil Isso não é obstante Eles não sabiam Não tive a chance de acabar E aí Regis Me ajuda aí Me ajuda aí Ele parece uma boa ideia Andar É hora de acabar com isso Devem estar no banco Formar uma barrigada lá dentro Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Depende de você eu fico morto mesmo Você é um ator Sozinho Vosso Aquele crio de mulherete massacrou metade da minha unidade. Vejo que o crio de mulherete quase o massacrou também. Vocês precisam recuar, você e seus homens, agora. Meu dever é com a cidade. Você não ajudará a cidade levando seus homens a uma chacina. Temien, lembra da nossa conversa no palácio? Vou dizer novamente, seus homens não têm chance. Todo mundo borrado, já. Homens, cuidem dos feridos e preparem-se para baterem retirada. Estou fazendo a coisa certa. Agora ouça com atenção. Prata, é isso que você precisa usar contra vampiros. Peça para os seus alquimistas produzirem o máximo de óleo de vampiro que puderem. Aos galões. Depois cubra suas espadas com ele. Fiquem atentos às lãmias e alpes. Elas se parecem com mulheres. Em um toque podem aparecer e desaparecer. Bombas com fragmentos de prata são bastante úteis contra elas. Obrigado, bruxo. Espero que valha o dinheiro que a duquesa lhe prometeu. E que retorne com a cabeça da abominação que fez isso. Fincada em um gás. Então, quanto a isso, acho que não vai rolar, né? Tenho um plano diferente. E qual seria ele? Tudo que posso dizer no momento é que vou precisar da Siana. Você sabe da decisão da Batera. Siana está aguardando o julgamento. Em custódia. Nós sabemos disso. Nós não concordamos. Você tem esse luxo. Eu não. Jurei-me a lealdade e a sua excelência. Tem gente morrendo. Muitos ainda irão. Tudo por culpa dela. Mas se sua excelência souber que eu ajudei, minha cabeça vai rolar. E a nossa logo em seguida. Ainda assim, estamos preparados para assumir o risco. Acredito que perdemos nosso tempo aqui. Venha, Jair. Manda um zap para a Ciri. Você fala, Ciri, teleporta lá dentro da cela. Traz ela para a gente. Quando vi Siana pela última vez, a sua excelência estava escoltando para a sala de jogos do palácio. Sala de jogos como as destinadas para crianças, tem certeza? Eu sirvo no palácio do Cal há muitos anos. Conheço cada canto. Então, sim, tenho certeza. Sala de jogos. Por acaso a doquisa trancou a Siana em uma casa de bonecas? Mas, honestamente, não faço ideia. Já lhe contei o que vi. O que fará com essa informação não é da minha conta. Entendi. Vou investigar. Volte para o seu quartel. Siga pelo caminho que usei. Ele deve estar seguro. Não está seguro não, porque a gente deixou duas lãs para trás. E você tem a nossa gratidão. Você nos ajudou muito. Fiz por Boclaire. É o que espero. Pelo menos. Vamos, Regis. Então, esse sangue negro aí eu não fiz essa bagaça. Aqui. Porque eu estava sem ingrediente, meu Clemby. Eu acho que nem tinha aqui a parada. Deixa eu ver. Olhos. Olhos de fera. Olhos de vampiro. Eu não tenho essa bagaça aqui. A água do Cal. Não tenho. E a do negro que estão falando aí, muito menos. Eu não tenho, minha gente. Não tenho veneno. Esquece isso. Veneno, olha. Eu não uso essas bagaça. Não tenho o costume de usar. Quem não faz isso para mim, assim... Sei lá. Não tenho vontade de usar mesmo. Elixir. O que é isso? Elixir de nevoloso. Pruxa. Basilisco. Apaziguador. O que eu posso fazer aqui é... Preciso de bomba de prata, ó. Bomba de fragmento de prata. Eu preciso fazer uma. É pó de lua. Pó de lua tem uma. Vamos guardar para o... Para o Red... Para o Dead Lab, então. Se ficasse, sei lá, marcado no mapa tudo o que você precisa para gravitar essas bombas, assim, sem você ter que marcar... Quando você marca, só aparece na loja, né? Podia aparecer no mundo e falar, ó. Isso é o que você precisa. Senão, não vão pegar, vai. Senão, eu tenho que ficar pegando todas as plantas do mundo. Pai, no amor de Deus, né? A sala de jogos fica ali nesta porta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? De merite melhorada? Tá feito. É isso que eu consigo fazer. Não, mas... Entra aqui na sala de jogos. Ah, tá. Obrigado, Regis. É claro. Regis, não estou disposto a trocar socos com essa porta. Se importaria, nenhum. Obrigado, Regis. Valeu, sangue bom. Obrigado, ao seu dispor. A princesa está tentando dar a influência que ela perdeu. O que é isso? Ô, 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 Regis. Regis. Dá licença? O C-A-Sai sou eu aqui? Oxi. O cara quer ficar examinando as coisas? Deixa eu ver que eu sou o C-A-Sai, velho. Ai, cavalo de madeira. Quem faz aqui sou eu, mano. O que? Encontrei um bloco de notas. Propriedade de Isabelle de Roquefort, governanta da corte. São anotações da governanta da Sianna e da Ana Henrietta, de quando eram crianças. Não sei se vai ajudar, mas acho que não faz mal folhear algumas páginas dele. Inclusive já está até aberto. Sianna me deu um desenho hoje. Sim, temos tempo para ler diário. De corpos decapitados e cobertos de sangue. É, talvez nem tanto. Perguntei-lhe por que desenhar algo assim. Sua alteza alegou que era uma representação dos pesadelos que a atormentavam desde quando era pequena. Sianna, de fato, costumava acordar berrando quase todas as noites, menos quando dividia a cama com Ana Henrietta. A maldição do Sol Negro. Dizem que as garotas que eram afetadas por ela sofriam de sonhos horríveis, tão horríveis que algumas delas enlouqueciam. As meninas brigaram hoje. Declaro com certa tristeza que elas não se comportaram como futuras damas. O incidente evoluiu para trocas de socos. Ana Henrietta foi a primeira a bater na irmã. Sianna devolveu a agressão na mesma medida. Quando as separei, Ana Henrietta já havia perdido dois dentes. Ela correu para reclamar com seus pais. Sua excelência, o duque, recusou-se a acreditar na minha versão da história. Ele colocou toda a culpa sobre Sianna e jurou punir a pequena de maneira severa. Ana Henrietta fez o seu melhor para tentar diminuir a sentença da irmã, mas o duque e a duquesa se mantiveram inflexíveis. Uma vez declarada ovelha negra, é difícil desfazer essa reputação. As meninas brigaram. Ana Henrietta foi a primeira a bater quando as separei, sua excelência. Hoje acompanhei as crianças pela primeira vez a Terra das Mil Fábulas. Nós passamos metade do dia lá. Primeiro nós brincamos com a Polegarzinha e depois com a Barbarossa, que se mostrou bastante charmoso para um ladrão e pirata. Estou começando a suspeitar que Isabelle de Rockford escrevi em seu diário depois de utilizar alucinógenos poderosos. Cannabis rudelares, por exemplo, ou... Não interrompa. Eu tiro meu chapéu para o mestre Artorius Vigo por sua façanha. Ele provou ser imbatível nas artes arcanas. Espere. Artorius era o mago da corte daqui. Um especialista em ilusões. O que quer dizer... Regis, último aviso. Pare de interromper ou te coloco de castigo no campo. Isso aí. Deixa eu ler a historinha. Eles me contaram que caso eu desejasse visitar sozinho, eu precisaria abrir a Terra das Mil Fábulas e proferir em voz alta o encantamento. Especto Lundum. Um livro com uma chave para uma ilusão. Ora, ora... Isso está ficando cada vez mais interessante. É isso. Pro canto. Os magos enviados pelo conclave chegaram hoje. Eles vieram examinar a Siana. Não posso imaginar a que conclusões chegaram... Mas sua excelência parece claramente perturbado. Hum... A maldição do sol negro. Então não restam dúvidas de que ela foi diagnosticada com sintomas da síndrome. Ou que lhe foi atribuída a fama. O texto segue. Eu ousei perguntar ao Duque o que iria acontecer com a menina. Ele não respondeu. E aí, mago? Dei uma aula de Nilfgaardiano às meninas hoje. Siana é bastante aplicada. Embora tenha grande dificuldade para memorizar o novo vocabulário. A senhorita Anarieta parece ter mais talento nesse quesito. Embora seja propensa a desvios comportamentais. Quando ela achou que eu não estava ouvindo, me chamou de Bluda Kiza. Ela e a Siana riram tanto que quase ficaram sem ar. Hum... Bluda é condenado ou maldito. O que é coisa? Na melodiosa língua de nossos não tão amigáveis vizinhos do sul. A palavra descreve a flor de muitas pétalas que floresce no lugar que nós não tão melodiosamente chamamos de virilha. Ok. Depois dessa, acho que já chega, né? Hum... Isso pode parecer improvável. Mas será que não há uma chance de, talvez, Ana e Rieta ter lançado Siana para dentro dessa ilusão? Isso não é impossível. Ela ficaria segura lá e isolada. Precisamos descobrir. Onde está Ana? Eu volto no armário de Narnia. Hum... 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 Nada debaixo do tapete. Esperava alguma coisa? Além do pó varrido para debaixo dele por uma criada preguiçosa? O que é isso, Regis? Um cavaleiro de lata. Embalado de hinos... Regis. Tem um aparente, né? Anel de safira. É esse aqui? Tem um livro aqui. Mas não tem nada. Aqui. Boneca. Não. Opa! Tem um quadro aqui. Opa! 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 Olha! 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 Vamo para a Narnia, amiguinhos. Deixa eu dar um save. Eu não sei onde o jogo vai me jogar depois disso, né? Vamo para a Narnia, galera. Por um momento eu achei que alguma coisa ia pular na minha cara, porque a câmera foi com tudo dentro do armário Putz, até a gente terminar de ler isso ai acabou o mundo Especto Ludum Especto Ludum Especto Ludum Especto Ludum Especto Ludum Ih rapaz, a gente foi parar no universo de Alice A terra das mil fábulas Incrível Vamos ver para onde esse caminho me leva Já deu O olho de Nehalen está enlouquecendo Tudo nessa terra é ilusão Tão poderosa que não há como desfazê-la Vejam o som Inferno Deixe-me sair Ele devorou meu pão de mel É a minha vez de devorá-lo Eu vou chamar Não, a gente está na... Mágico de ossos Tire as mãos da minha lareira querida Ai que linda Não vai querer viver irritada Então abra-o Quem é esse? Um viajante perdido? Você não deveria estar aqui querido Ora... Você é velho Velho e pálido Mas não se preocupe Olha... Eu nunca vi tamanha beldade velho Assim que eu te pegar Assim que eu te pegar Como enfrentar a bruxa do Mágico de Oz Espera aí, deixa o documentário Zane, sou tua fã Consegui jogar bem de homens lagarto por sua causa Bravo demais Valeu Lisa, é nóis Bem vinda Primeira vez que eu estou comentando Então, bem vinda É... Como é que eu derrubo a bruxa do Mágico de Oz Tem que jogar uma casa nela O idealamento não funciona Que isso velho? Eu lembro desse bicho É do... Do witchery Chato pra caramba Esse bicho velho Puta, como odiar essa porca Essa planta no Ichirun Era o capeta de matar Já sei, minha filha Vamo brigar Espera, já sei Besta, besta, besta Besta, besta Besta... Errei Infelizmente eu não consigo derrotar a bruxa do Mágico de Oz Ah, para, caiu Yard na sua cara Saca, ele foi com a vassoura, mano Tá escrito com escova Mata a escova, mata a escova Higitou Nunca pensei que eu fosse brigar com uma vassoura no Ichirun Ahhhh 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 Ahhhhh Ahhhh 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 A vassoura nem pega fogo Gente, a vassoura é muito forte Eita porra Morra bruxa, morra agora Ui, 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 se mexe Gerard, se mexe Não Gerard Ah não, de novo não No ultimo segundo cara Vem, vem, vem desgraçado Ah não, que isso Uma ponteira não mano Cadê, 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 vem Vem, vem Faz aquela gracinha de novo Morreu Ah, a vassoura ficou com vida cheia Ah tá O que, o que foi isso? Vem, eu sei A bruxa malvada Já ouviu falar dela, não? Agora, onde ela colocou aqui a chave? Eu tô na terra de Alice mesmo Ouça eu, como conseguiu essa arma? É do príncipe encantado, ele não precisa mais dela Aqui está Já ouviu Surgido É do príncipe João e Maria, mano. Que? É João e Maria agora? Nossa, tá perdido, velho. Feijões? Feijões? Que feijões? Tente não interromper. João e pede feijão. Bem, João, onde eles estão? Ciana, eu sinto muito, mas... Mas eu não estou com eles. Ah, algo me diz que você está mentindo. Talvez você esteja querendo brincar dos velhos jogos, afinal... Liz, eu estou jogando esse cara em live de vez em quando e eu já zerei Dark Souls 2 no canal. Tem a playlist aí. Só dá uma pesquisada. Onde? Pedro? Se não, eu vou atrás de você e daí teremos uma conversinha, entendeu? Agora se manda. Certo. Então, o que o traz aqui? Vim libertar você. Gentil da sua parte. Mas desperdício do seu tempo. Eu vou me libertar sozinha. Talvez consiga, talvez não. Mas com certeza vai ser mais fácil com a minha ajuda, como nossa recente aventura mostrou. Aham. Mesmo assim, ainda não sei porque isso importa pra você. É o Detlef. Ele está tentando apressar a Ana e Eta. Deseja que ela te solte. Ele invocou monstros para atacar Becler. Parece coisa do Detlef, sem dúvida. Mas duvido que você tenha vindo até aqui só pra me deixar a par das notícias. Então vá direto ao ponto, por favor. Não é óbvio. Estou querendo me aliar a você. Ambos queremos ver você fora daqui. Você porque deseja ter sua liberdade de volta. Eu, pois assim que você se encontrar com Detlef, ele colocará um fim ao caos na cidade. Você me expôs. Fui parar na prisão por sua culpa. Agora você vem me pedir ajuda. Minha vida é cheia de surpresas, não é mesmo? Fih, você que fez merda. Não reclama. Normalmente eu mandaria você se ferrar. Mas, pelo que está dizendo, Pessoas que não estão ligadas a isso estão morrendo. Isso não é parte do plano. Detlef só mataria os que mereciam ser mortos. Ninguém mais. Tudo bem, bruxo. Aceito sua oferta. Seremos aliados. Aperte a minha mão. Até a próxima. Aperte a minha mão... Então, quais e das feijões? Quantas que foram mortas para Detlef? E o que eles fizeram e com você? O que é isso? Como você disse, eles tinham ordens Mas Crespi não recebeu ordens pra me bater com um chicote de cavalo até eu cair inconsciente na minha primeira tentativa de fuga Dulaque não recebeu instruções pra me deixar sem comida e me maltratar Desde então aprendi que cavaleiros não são tão nobres quando não há ninguém olhando É verdade Isso explica muita coisa Eu sei que você fez merda, mas agora isso é o motivo Então, qual é a dos feijões? Pode explicar? Hum, certamente Mas você precisa ser paciente Há dois caminhos pra sair dessa terra A minha querida irmã bloqueou um quando ela me jogou aqui O outro está lá em cima, nas nuvens Ela tornou o acesso mais difícil, mas não impossível Escondendo os feijões Ainda não entendi Não esquenta, só escute Aquele garoto Ele é o João O mesmo do pé de feijão Conhece a história? É que eu nunca pensei que eu jogaria o isha com o João do pé de feijão No castelo, de um gigante nas nuvens Da mesma forma que faremos quando encontrarmos os malditos feijões São três Um vermelho, um azul e um amarelo Ah, o pé não pode brotar de somente um deles? Não, porque precisa acontecer exatamente como no conto Entendeu? Então precisamos encontrar o Pedro Talvez ele possa nos ajudar Você vai na frente Mago, como é que você quer que eu não plante os feijões e lute contra o gigante Se o gigante está nas nuvens? Aí fiquei confuso Pedro pode ser encontrado vagando pela clareira ao pé do monte Fica uma distância considerável daqui Depois da casa da bruxa, a direita Pedro Então... O que aconteceu exatamente na cidade? Caos Um massacre, um banho de sangue Por isso devemos nos apressar Não precisa se preocupar O tempo flui de maneira diferente na Terra das Fábulas Podemos ficar aqui uma semana inteira E lá fora só terá passado alguns minutos É o que eu ia perguntar Porque senão até a gente sair daqui Já morreu todo mundo Não tem mais cidade Não tem mais Tussan Até o Carpiado está aqui, mano Estou vendo o símbolo do Carpiado no mapa lá Cuidado Ih, rapaz Caca, as fadas agressivas, mano Eu só pensei que eu ia enfrentar as fadas agressivas E elas lutam igual afogadores E elas lutam igual afogadores Pernão vez eu vou bater em círculo Merda Nossa, que feiura Não são as fadas mais amigáveis que já vi Elas foram colocadas aqui para protegerem a Terra das Fábulas de Intrusos Ou seja, você Caraca, que bonito Oh, unicórnios Precisamos pegá-los Daí não precisaremos mais caminhar Eu quero rosa Não, eu quero rosa Vai se fuder Eu quero rosa Não, sai, sai, minha filha Não, 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 não 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 Eu quero rosa Você nem venha Eu não consigo Caraca, mano Não, tá ali, opcional Carroval, unicórnio branco Então eu quero rosa Sai fora Sai fora, seu rachado horrorosa Minha filha Sai fora Vamos Sai daqui Tá brincando comigo, né O que tá acontecendo aqui? Geraldo, eu tô tendo problemas para correr Ela tá me tirando, essa menina, mano Mano, tá ali Opcional Cavalgue, unicórnio branco Eu quero rosa Puta que pariu, mano Sai fora, velho Sai, mano Sim, eu assustei os cavalos Nossa, eu tô muito puto, velho Sai Ah, sobe nessa merda, velho Sobe nessa merda É, eu nunca pensei em toda minha vida Que eu estaria montando um unicórnio No reverse witcher Qual é a espada que você usa? Alguma especial ou comprada no mercado? Eu uso a espada de prata do set de bruxo Da escola do lobo E essa aqui eu nem lembro de eu pegar Mas eu uso ela Mas também tem a espada de aço da escola do lobo Só que essa aqui é melhor Vamos lá, né, velho My little pony agora Ah, que lobo level 46, maluco Mais forte que o cara da casa selvagem Cara, olha a vida de um lobo, mano Se vier um lobisomem nesse mundo aqui A gente morreu Não, a outra que é a espada Não é essa espada aqui, ó Que é a da final da DLC Achille O'Fieri Que ele me dá Que nem que eu tava usando ela antes Ah, chama o lobo de desgraçado O que que o lobo de fez, velho? Ah, tá no turno com os lobis em cima do meu E eu tenho essa habilidade Eu tô nem lembro de eu pegar outra Maluco, que lobo imortal, velho Matar o death live era mais fácil Morreu 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 É que o Pedro tá flutuando, mano Relaxa, acabou Não, não mesmo Há mais Outro lobo Atrás de você Eu sou o lobo Lobo branco Ignore-o, ele sempre mente Ah, o Pedro e o lobo Ainda avisando, parece E não avisa Quando eles realmente aparecem O primeiro e único Ouça seu fedelho O João disse que você sabe O que aconteceu com os três feijões Eu não sei de nada O que a gente fala com ele somente Além do mais, cuidado Lobos Ah, bifrost aí, mano Feijão vermelho O que aconteceu com ele Isso vai ser bem interessante Bem, vamos direto ao ponto Digamos que por um acaso Você saiba o que aconteceu Com o feijão vermelho Onde ele não estaria Certamente ninguém o engoliu Ah, não Definitivamente não Claro que não Mas digamos que alguém Não tenha engolido Quem é que Não teria engolido? Um humano O humano mais humano Da Terra das Mil Fábulas Aposto que não sabe O que aconteceu Com o feijão azul Né? Nadinha? Certo Já ouvi Que ele está jogado Em algum lugar A céu aberto Desse jeito Sem ninguém Protegendo ele Ninguém Posso jurar Vai estar todo mundo Protegendo ele O feijão amarelo Você não sabe dele Não é mesmo? Está em algum lugar Muito Muito Profundo Tão profundo Que na verdade Está completamente Debaixo da Terra E quem está com ele? Hum? Um lavrador Careca Que de maneira alguma Como me está aguardando Uma pessoa Não mesmo Sarambolas Lobo Se disser essa palavra Mais uma vez Eu te faço em picadinhos E te dou de comer aos peixes Entendido? Está difícil Assim, não está errado Já que eu sou o lobo branco Mas tudo bem Tudo bem Precisamos ir Cuidado com os lobos Puta que pariu Dá um yard Faz esse moleque cair da montanha Eu não lembro nada O que ele falou Minha filha Não tenho certeza Precisamos visitar As outras fábulas As mais substanciais Puta O nome do livro É a Terra das Mil e Uma Fábulas Não é? Fudeu Uma caba louca Porquinhos e ursos Três de cada Cachinhos dourados Claro E depois a Rapunzel E uma garota Que vem de pederneira Ah Está bem Vamos ao trabalho Que bonita A Terra das Mil e Uma Fábulas Veja O Imperador de Nilfgaard Ele veio mostrar Seus novos mantos Incrível Você deve ter adorado Este lugar De fato No início Mas as crianças Se chateiam rápido Mesmo as reuniões Do chá Com um monte De princesas Se tornavam maçantes E rotineiras O que você fez então? Uma vez deixei um ovo de pato Num ninho de cismo Esse tipo de coisa Roubei a ervilha Da cama da princesa Ela deve estar dormindo Até hoje Realmente São os mantos novos Estão deslumbrantes Vai minha filha Pega o unicórnio Que eu queria né Você roubou de mim É aquele cara Ah pera aí Eu acho que eu lembrei É aquele cara Que fizeram uma veste Para ele Que falaram Que era a veste Mais linda do mundo Que ela é invisível Não é? Uma coisa assim E aí o cara sai andando Desfilando Só que ele está pelado É essa aí Não é? O meu vai ser carpeado Mas tem que eu sei Para essas histórias Eu não vou lembrar Mais radas Morri Morri Estou preso Carpeado me matou Olha Carpeado me matou Foda carpeado Achei que a gente era amigo Vamos lá Três porquinhos Quer a casa dos três porquinhos? Não Quer outra coisa Oxi Tem negócio de contrato Aqui na Terra do sonho Não é possível Vou até ler Produtos frescos Tabaco, fisteca, álcool Do absinita, pura Vodka, cereal O cliente tem sempre razão A pequena vendedora de produtos Antiga A pequena vendedora de fósforos De quem é esse sapatinho? No baile da noite passada Eu dancei com uma moça De cabelos loiros Em coca e olhos azuis Quando soa a meia noite Eu fui embora Deixando para trás Um sapatinho de cristal Toda mulher das terras De mil fábulas Deverá se apresentar Diante de mim E calçar o sapato Para que eu descubra A identidade da moça E depois propor o matrimônio Aquela que não se apresentar Será punida com flagelação Meu Deus Crianças indesejadas Não são bem-vindas Crianças indesejadas São bem-vindas As gordinhas tem preferência Mas as magrinhas Não serão ajeitadas Bruxa Que bom que ela assinou Bruxa, né? Para te deixar clara Tira as mãozinhas Do meu colchão Ao palhaço Que fica enfiando coisa Debaixo do meu colchão Eu aviso pela última vez Se eu pegar você Eu vou te amarrar Marcar a ferro quente Fazer tirinhas da sua pele E finalmente te desmembrar Com cavalos Princesa Alexia Essa eu realmente não sei Pessoas procuradas Uma coisa monstruosa Saiu de um dos meus ovos Eu acho que minha esposa Me traiu com um dos seis cisnes Apesar dela negar Eu pagarei bem Por qualquer evidência Que prove sua culpa Anonimato garantido Assinado ao pato Sensacional Contrato Ganso perdido Habitantes da terra encantada Alguém está atrás de mim Desde que vim do castelo Nas nuvens Sinto-me sendo vigiada Ajuda-me antes Que seja tarde Balbina A gança Conhecido como a gança Dos ovos de ouro B.S Eu sei que o Pedro Diz que é ele Mas não é Mano WTF Achei outra cidade Tem mapa essa porra Não tem Eu quero fazer o contrato Do ganso Hora de afogar o ganso Por favor Exatamente Meu amigo Vamos nesse contrato Agora Ignora todo o resto Por favor Eu tenho que fazer o contrato Do ganso Hora de afogar o ganso Nome da missão Maravilhoso Caraca Adorei esse lugar Cadê Ali nas árvores É algum tipo de acampamento Realmente Ah não Bandidos aqui Até vocês estão presos Tão baixinho Que não pegam todos os ataques Barbarossa Caraca Eu estou no Piratas do Caribe Agora Esse jogo está escalando De uma forma Que eu não imaginava Estou junto Piratas do Caribe Já Vem Nossa Agora Posso enfrentar Realmente A multidufa Devolvo Meu ganso Não é meu Mas devolva Ganso Está livre Por favor Que o ganso fale Ok Ele falou Ainda bem Que colocou Aquele aviso Caso contrário Nunca a teria encontrado É aquela piada O pato chega Para o outro E fala Quack Aí o outro responde Caralho Ele diz isso agora Veja Ela colocou Um ovo dourado Para você Que nojo Se pelo menos Os meus clientes Fossem tão generosos Prefeririam Feijão mágico Mas quem sou eu Para reclamar Esse ovo Deve valer mais Que muito contrato Que eu já fiz De graça Você realmente Viajou até aqui Só por causa De encontrar É a natureza Do trabalho Estou indo embora Agora Não acredito Você deve ter outra razão Não só isso mesmo Bem Eu passei alguns meses Idílicos em Becler Tempos atrás Acredito que parte De mim desejava voltar Ah sim Visite-te o cento Uma vez E você sempre Desejará voltar Infelizmente Eu não sou inteligente E afinado Os caras tem tanto exército Que deve ser De infinito Alô porquinho Porquinho Não consigo ver Os porquinho A casa inteira Está vermelha Mas nada acontece Você deve ter que derrubar A porta Que vacilo Caraca Que vacilo Custosinho É lógico Eu explodir a cabeça Alô E vamos Sei lá Que vacilo Que vacilo Aproveita é uma dama É muita vida Onde Onde É Onde Onde É É A A vacina vai destruir a casa deles Tudo bem que eles são enormes Eles já estão morrendo de aperto Não são qualquer porco, eles são os 3 porquinhos Por que eu estou usando a espada de prata? Por que eu estou usando a espada de prata no porco? Por que eu estou usando a espada de prata no porco? Por que eu estou usando a espada de prata no porco? Se vai ter a história da chapeuzinho também O Lobo derrubou a casa dos dois primeiros e desistiu de pegar a chapeuzinho Por que eu estou usando a espada de prata no porco? Sim, talvez eu morro para os 3 porquinhos, como você descobriu? Eu vou fazer questão de depois na página de review da DLC do Blood Online Eu vou falar Comprei a DLC, botei com os 3 porquinhos 10-10 eu compraria de novo Fala se não vale mano É o Geraldo é o lobo branco Cadê os feijão? Pilhar, feijão azul Tá ai O bruxo mal soprou e soprou e veja Não podia falar o lobo branco né Não acredito No que? Que você tenha senso de humor Um tanto enferrujado, mas sim, tenho Ora ora, se você não é cheio de surpresas O que mais você esconde por trás dessa aparência rude? Não canto mal Faço uma bela interpretação de moças de Vicovaro, por exemplo Mas isso fica para outra hora E nós aqui conversando, enquanto há trabalho a fazer Precisamos continuar procurando Um aviso de transferência do padre aqui Então, você gosta daqui? Não, tenho problema com magia em geral Ilusões, portais, tudo isso Não confio em nada disso Um companheiro com gostos antigos Um garoto que vende pederneira Eu gosto disso E aqui ó, o Bambi Bambi, corra para a floresta Sim, a casa da vovó achasse por causa de vermelha Três ursos, caixinhos dourados A garota que vende pederneira, não faço ideia Não lembro dessa história também Se alguém souber aí, conta aí Mas não tem outro contrato, meu querido Só tinha aquele Serão Não tem outro Não tem outro contrato, meu querido Só tem aquele Não tem outro contrato, meu querido Só tem aquele Perco Gerard sendo um lobo Etericamente inimigo de todo mundo aí Exatamente Gostariam de uma cigarrilha? Um pouco de tabaco? Numa pitada de Fissac? É o gato de botas ali? De que conto é você? Vendia pederneiras quando era uma menina Mas ninguém comprava É mesmo, ele tá de bota Agora vendo rapéis e fogos e muitas outras maravilhas Do que precisam gracinhas Feijões mágicos Tem algum? Se esse não for o nome de uma das minhas especiarias Então não, meus amores Mas talvez estejam interessados, hein? Ei! De onde você tirou esse laço? Ele é meu! É mesmo? Então por que estava julgado nos arbustos? Achado não é roubado, queridinha Nem todos os papéis do mural são contratos ou missões Felipe, a maior parte é tudo do... Ou uma carta, ou só um bilhetinho, um aviso Os que são contratos são aqueles papéis que ficam gigantes assim Não aqueles pequenininhos Então só tinha um papel grande que é o contrato que eu fiz Sobre o laço, pode explicar por que o alvoroço? Não há muito o que explicar Ganhei do Artórios Vigo quando era criança Servia para me proteger de qualquer mal Obviamente não funcionou Visto onde fui parar Mas ele significa muito para você Como posso explicar? Tenho tão poucas lembranças da minha infância E o laço Me ajuda a lembrar dos bons e velhos tempos Quando era outra pessoa Com esse olhar sinistro aí é melhor pegar o laço mesmo, né? Amores! Vocês poderiam continuar essa cena como o vent em outro lugar? Estão assustando meus clientes Que clientes? Só o gato de bodas passando ali atrás, estiloso Ou é, devolve o laço Deu o laço para a Sianna Por que não, hein? Meu bombonzinho A única coisa que dou de graça é a primeira dose Para ganhar clientes, é claro Para todo o resto você precisa pagar E se eu pedir alguma educação? Neste caso eu posso colocá-lo como aposta em uma partida de cartas Não, não, não Mano, cadê o Jedi na sua cara, velho? Por que você quer fazer o jogo aguente, mano? Caraca, deixa eu ver o que ela tem para vender O que mais tem para vender? O que exatamente você tem para vender? Como eu disse Tabaco Fistec Eu não vou comprar de goga não, meu filho Eu só quero roubar dinheiro seu Porque depois eu vou Vou vender a espada aqui E aí o dinheiro que eu ganhar vendendo as coisas É o dinheiro que eu vou pagar pelo negócio Ah, tem que usar Jedi, velho Mas o Geralt tem dores a essa merda? Aí, ó Vende isso aqui Plow Vende isso aqui Plow Vende isso aqui Plow Aí vende Esse daqui Plow Aí você vem e vende esse daqui 33 Ih, não dá Aí você vem e vende Plow Aí vende isso aqui Plow Aí vende esse aqui 40, não dá 11 Puta, 11 é foda Tem 10 Esse aqui, ó Fistec Tem vários Eu vende 2 Plow Aí eu ganho o dinheiro que eu preciso Aí eu venho aqui e vou pagar pelo laço Muito bem Pagarei pelo laço Isso basta É o bastante Agora vão embora Imagina a carta que você deve ganhar aqui fazendo essa missão, né? O que é isso? E aquela cabra ali, mano? Cabra de macacão Tudo bem, pode falar O que? O que? O que deseja em troca? Você não está fazendo isso só por bondade Não desejo nada em troca Eu... Eu... Obrigada Se quiser me dar alguma coisa pra minha casa lá, velho, porque eu estou precisando de dinheiro Então se quiser dar um banco, uma cadeira, uma vela, qualquer coisa pra eu enfeitar minha casa lá Mas é essa cabra aqui, gente É um bode, na verdade Que porra é essa? Alguém sabe alguma fábula de bode com calça? Três ursos, qual que está mais perto? Rapunzel Rapunzel Essa é a torre da Rapunzel Espera Foi isso que ela disse Lembra do que o Pedro disse sobre o terceiro feijão? Que estava em posse de um agricultor careca em algum lugar das profundezas do solo É, deve ser isso Vamos lá Antigamente costumávamos subir pelas suas tranças, mas não as vejo em lugar algum Encontraremos outro jeito de subir Posso me apelhar aqui e depois pular ali Se o está dizendo, vou esperar aqui embaixo, se não for fazer a diferença Escalar não é o meu forte É nem o do Gerald, porque ele tem uma série de dificuldades com isso Troco de pão é nada, é um contrato inteiro Olha aquele castelo bonito lá no fundo, hein? Só sei dos bodes que o lobo comeu e depois a mãe tirou de dentro do lobo Ah, acho que não é isso não, o bode está de calça, deve ser outra fábula aí Tentem achar a fábula do bode de calça e coloquem aí para eu saber o que é E aí, entra aqui YOLO Aqui é mais seguro de pular, pelo menos Gerald Gerald Rapunzel Ele De nada Tem Mano, chega e deu um arrepio aqui velho, não tava esperando isso cara, caralho maluco, agora eu tomei um susto, vagabunda! Por que o Rapunzel se mata? Eu não lembro disso aqui não velho, que história é essa que o Rapunzel se mata? É a história verdadeira? Antes da Disney dar uma coisa mais bonita? Que isso? Tô vendo um diabo agora! Será que essa DC é muito louca velho? É muito louca essa DC! Vou morrer, vou morrer cara! Será que tem que queimar o corpo? Para eles não sumir? Não! Caralho maluco! Por que você escolheu o comentário do cara aí mano? Spoiler de fabula não tem nada não João, pode deixar velho! É o que eu to perguntando? O corpo já ta lá fora! Meu diabo boy! Tá tudo torto na cadeira aqui! É tudo torto na cadeira aqui! É tudo torto na cadeira aqui! Não dá pra gente tirar ela daqui não, é coisa horrível Caraca, maluco Já tem um ovo de ouro, bola de ouro, fio de ouro Então, ela se matou porque o príncipe morreu tentando escalar os cabelos dela, foi isso? Eu não lembro da bagaça Pesado, hein, velho Brinquedos caros, vamos ver se é caro mesmo O feijão amarelo Teria sido um saco se eu tivesse subido até aqui pra nada Sim, eu tenho bolas de ouro, como você descobriu? Mas a gente tem um irdem, né, velho, então pra que gastar item? É, o cara caiu daqui? Não consigo passar pela porta Só no jogo Não sei não, hein, velho Tem aquele negócio lá que o pessoal fala que as fábulas, na verdade são histórias macabras, né Pra ensinar uma lição pesada, então Qual que é a lição pesada nisso? Caraca, mas deu um arrepio real ali, velho Pra nem abrir a porta É tipo quando você tá jogando aquele... Não sei se vocês já viram aquele jogo da... Como é que é o nome do jogo, velho? Tem a Mônica lá? Eita, pera Esqueci o nome, né Que é tipo o clube da leitura lá, velho, sei lá Olha o príncipe Bom, não tem nenhum pedaço de cabelo caído aqui, né Mas a gente sobrou cabelo pra se enforcar Daí a Rapunzel se casou com ele Pera, na história real o príncipe caiu, mas ficou só cego Daí a Rapunzel se casou com ele, cego assim mesmo Ah, então Eu acho que o mais acreditável é que ele tenha caído e morrido Porque o cara vai se calar cabelo, né, velho, é burro E daí? Peguei o feijão, mas a Rapunzel Hum, parece que ela cansou de ficar esperando por um príncipe encantado Dá pra culpá-la? Com esses homens de hoje em dia Já nota sem fibra Todos eles Foi por isso que se envolveu com o vampiro Faz sentido Mas já deixa aí pra ela Me desculpa por ser homem, né Porque hoje em dia é assim Desculpa por ser homem, tá Princesa Há muito tempo Agora é a vez dele aprender Você tem uma história com Detlef agora Esse encontro será diferente Não está com medo? Eu posso lidar com ele Hum, tem certeza Seus olhos de um bruxo veem um monstro Eu... Eu sei como ele é Não precisa se preocupar É hora de partir Só mais um pouco de trabalho Poderíamos dar fora dessa maldita terra das fábulas Maldita não Mó legal, velho Pô, eu já tava achando a DLC maravilhosa Mas vir pra esse lugar aqui é muito mais legal, velho Podia ter outra DLC só nesse lugar Eu compraria tranquilo O fogo fato Acho que quer nos mostrar algo Cuidado Não devemos confiar nele É, o fogo fato é o bichinho do Warcraft lá, velho Vamos ver pra onde ele quer levar a gente Opa Deu um olé aqui É o fogo fato mais conhecido como Ronaldinho Gaúcho Ninguém descobriu o conto da menina que vendia a pederneira lá, velho? Cavaleiro estranho Não me parece saído de um conto de fadas que eu conheça Imagino como chegou aqui Em tempos passados, Anahieta e eu encontramos eles aqui Veja, cavaleiros errantes são mais numerosos que princesas do mundo real Então alguns se esgueiravam para a sala de jogos Depois para essa terra À procura de suas donzelas místicas Só isso Só para serem estraçalhados por um bando de fadas Ironia é uma delícia Caraca, velho O set de Tussan aqui, mano Pô, agora eu tenho que ir Eu tô numa fábula, né, velho? Deixa eu me vestir a ocasião aqui Agora eu sou um cavaleiro de Tussan Vamos lá Tô bonito Ah, eu tenho três ursos Agora sim eu sou um verdadeiro duque Mano, a maior armadura que eu queria achar o resto é essa aqui, velho Porque ela é muito legal, velho Essa de Tessramutna aqui Mas eu não achei, velho O que o Irling faz com essas faras de caralho? Eu vou morrer aqui, tá dando estravada Eu devia ter salvado Tô lá impressão que eles falam não tinha nada, né, se eu vendo Parece o Homem-Lagarto aqui Tá dando uma queda de FPS pesada aqui nessa região Três ursos Três bancos, três camas, três tigelos E um cadáver Um muito grande, um muito pequeno E o terceiro do tamanho certo Três ursos e um cadáver, é a história Aí Que com certeza uma criança ia conseguir fugir de três ursos, né Vamos fingir que sim Descobri a comida mesmo Sim, eu comi Como você descobriu? Vou comer da outra também Só pra vocês matarem a caixinha dourada Só porque eu tô descendo a pulada Tem todos os pontos ali também, né Então só pra ser igual Vou bater nos ursos também Vou matar tudo, mano Puta história chata do caralho, velho Fica ouvindo essas merda Vai dentro da Mônica, velho Vai dentro da Mônica, que é muito melhor, velho Só desgraça isso aqui, ó Vou ter caixinha dourada Minha vida sumiu Minha filha Minha filha, você acabou de lutar contra três ursos Aí você grita Seu rato, desgraçado Sabe o que é um rato, velho? Seu rato, desgraçado Sim, você tá morrendo Sim, eu voei, mas eu tô bem E aí, caixinhos dourados, tudo bem, hein, velho? Caixinhos dourados O resto do corpo foi muito mutilado Difícil dizer alguma coisa Ela teve o que merecia da forma como vejo Sempre pegando o que queria sem antes pedir É, eu vou pegar tudo essa merda aqui Dá essa comida, dá essa comida tudo aqui Vou deitar nessa cama aqui também Vou pular em cima da cama É, isso aí, meu Fica dividir as coisas Aí, ó, toma aí Pula na cama Quebra essa cama Taca fogo na cama Ah, taca fogo na cama Pronto Vou acender pra vocês aqui, ó Pra fazer mais um ensopado Ué Só resta mais um feijão Concentre-se, Geralt Eu tô concentrado, minha filha Mas eu não sei onde procurar mesmo Dois dos marrom e o filhote é preto Olha o que tá errado Alguém pula a cerca de novo, né? O maluco quer matar o pai A mãe dos maluco e deixá-lo vivo Sem calma Deu muito certo pro barco Exatamente Eu vou criar o super urso Será que tá aqui? Hum O Zang Cego ataca novamente Eu pirei todos os ursos Então eu não tô com eles Só sei realmente Estar na chapeuzinha, né? Só resta mais um feijão Concentre, bruxo Acho que é isso, né? Tá na chapeuzinha, então Vamos lá na chapeuzinha, vem Eu já pirei a caixinha de dourado Quase certo o que eu fiz Foi a primeira coisa que eu fiz, eu acho Ou não? É, só aparece pra examinar ela Não dá pra filhar Eu já examinei, então Não dá Acho que era lá mesmo Na chapeuzinho Vamos lá salvar a vovó Quantos por cento a minha espada aqui? 6% Nossa, ainda bem que eu olhei agora Pronto E aí, Neto? Perdeu muitos conflitos épicos já Lobo mau, hein? Aparentemente o lobo mau tomou um pau pro unicórnio Pelo que a gente vê aqui na cena Eu vou ter pesadelo Eu vou ter pesadelo Ela não aguenta Nenhuma dose de bereta E aí, mais ou menos? Mas, mas, mas O que atrás aqui? Olha, estou procurando por feijões mágicos Viu algum? Hmm Pediram pra eu guardar um, mas Onde ele está? Fale! Não tão alto Posso gritar bem mais alto que isso E recorrer a outros meios de persuasão Aí estão as ameaças Essa é a Siana que conheço Olha, eu existo para reencenar um conto de fadas Nisso ficarei feliz em ajudar Mas não será fácil Acontece que a Chapeuzinho Vermelho já bateu as botas O quê? Eles já abriram a minha barriga milhares de vezes Encheram ela de pedra Pra depois me afogarem no rio Depois que pararam de vir Decidi retribuir a pirralha Por todo o trabalho dedicado A Chapeuzinho agora apodrece no fundo do poço Ela e o caçador Significa que não podemos mais brincar E que não tenho mais obrigação de falar com você Nem sobre feijões, nem nada Então me deixe em paz Ela só vai agendar aí na cara dele O que ele falava Ah, tadinho do lobo vítima da sociedade Lobo vítima da sociedade Nossa, eu jogava ela, velho Quero me apressar ainda Ele não queria matar Ele matou, né Muito bem Hora de entrar no poço Vai fundo Vai fundo Piadoca Ainda bem que todo o poço tem uma mega caverna Pra gente sair dele, né Senão Se você já beber água de poço já É mais gostoso Assim, não é a coisa mais limpa do mundo Mas é mais gostoso Porque é geladinho Geladinho natural Água de bica Também Bica Não entendo errado Não consigo subir Não consigo subir Ah, tá Acho que é uma armadilha Que isso ali, mano? Outra fábula ali Que eu não sei o que é Um cavalo com um cachorro em cima E um gato em cima deles É do gato de botas, isso? Olha lá Um cavalo, um cachorro Outro Sei lá Um gato e uma galinha em cima dele Que fábula é essa? Nada mal Nada mal mesmo Vamos voltar para o lobo mal Deixa eu adivinhar Você vai estar no papel de neta? Aham E você no de caçador Você outra vez? Eu não fui claro Só falo contigo Se a Chapeuzinho Vermelho Estiver com você Dá ela aí Sem problemas Siana pode ficar no lugar dela O quê? Muito bem Não posso proibir você Minha netinha Chegue mais perto, querida Mas vovó Que olhos grandes você tem? É um céu pra te ver melhor, minha querida Vovózinha Que braços grandes você tem? Nossa, vovó Como você anda de quatro rápido É um céu pra te abraçar melhor, minha querida E vovó Que dentes grandes você tem? São pra te devorar melhor, minha querida Que delícia Não literary Mas nem é possível, cara Não é possível, cara Aqueles lá são os animais que se juntaram e viraram uma banda Que? Como é que é essa história, velho? Voltei, por favor, dá um resumão aí Que pô é essa, mano? Cara, que é muita referência aqui, mano Você vê, né, velho Essa aqui é tipo uma parte da missão principal E olha o nível de referências e qualidade que a CD Projekt faz Isso é só uma parte da missão principal Mano, what the fuck, velho Muito bom, cara Ela tá gritando aí, eu cortarei você em pedaço Mas ela não deu um ponto de dano ainda Não vai cair no posto também não, hein? Lembra do que o Pedro falou sobre o feijão vermelho Está com um humano Que definitivamente não o engoliu Vou ter que abrir o bucho Vou ter que abrir a barriga dele Tampas de garrafa Dentes postiços Um saca-rolhas Ah, aqui está O feijão vermelho Mas tá errado, João? Você chega na casa da sua avó Ela anda desse jeito aí, monstruoso, de quatro, rapidão, velho Tá errado, velho? Obrigado, eu quero fazer essa vergonha de ganhar o todo motivo para matar os outros Me pergunto se você é só discreto mesmo Ou se aquelas horríveis mutações acabaram com a sua curiosidade Você realmente não está interessado no que aconteceu No que houve comigo após terem me expulsado? Fala aí, meu filho, se quiser falar Só deixa eu ler antes aqui o chat Eles são expulsos pelos donos e impedem o assalto E formam uma banda e ficam famosos Caraca, que inusitado, velho Conte o que aconteceu, meu filho Ah, é, com vontade Véi, já que tocou no assunto Ficaria feliz em ouvir o resto Vejamos Eles a escoltaram para fora do Ducado Exato E eu e os nobres cavaleiros de Duceno Não paramos até chegar na floresta de Kaidu Lá eles me deixaram sozinha Sem um tostão Apenas com um vestido de renda rasgada Quem treina desse jeito igual o Lobo Maupe vai jogar, né, André? Fala aí Eles assumiram que algo me devoraria Ou que eu faria a todos o favor de morrer de fome Mas, como sempre, eu falhei em corresponder às expectativas Vaguei pelo bosque durante uma semana Fiquei roxa de frio, roei galhos Até ver uma luz entre as árvores Um acontamento Eram os elfos do Senhor dos Anéis Eram bandidos Barbudos, bêbados Manchados de sangue Tinha certeza que iriam me estuprar ou me matar Ou os dois Presumo que nenhum dos dois aconteceu Foi quando descobri que ladrões e assassinos Podem ser mais justos do que cavaleiros de armaduras brilhantes Ah, pronto Eles me acolheram e partimos para a Naveg Eles foram dos pobres vítimas da sociedade E eu fazia um dia para retribuí-los Não demorou? Fui subindo de posição Até me tornar a líder de todo o bando de maltrapilhos Parabéns Virou uma bandida Um aplaudimento profissional Parabéns Parabéns Fez merda Passou por muita coisa De fato Enquanto isso A minha irmã pisava em uvas E trepava com menestréis debaixo dos cobertores Não fui ela quem te baniu Não estou com raiva dela por isso Estou com raiva por ela ter se esquecido de mim Certo Tivemos a nossa conversa Vamos As vezes o homem tem que fazer o papel de ouvido Faz bem Então a dica para vocês Que eu dou é isso aí As vezes tem que sentar e ouvir Faz bem Uma pessoa quer desabafar Isso aí Plante os feijões de mágico O mago falou que não era para plantar? Ah, não O famigerado O imperador está aqui andando de novo Vamos dar mais um vislumbre nele E ele sumiu Eu estou ouvindo o menestréis O som do cara está saindo do unicórnio O som do cara está saindo do unicórnio O som do cara está saindo do unicórnio O som parece muito estar vindo do unicórnio O som está vindo do unicórnio Comprei hoje mesmo seu unicórnio com caixa de som Ah, o flautista de Hamlin Esse eu lembro O cara que comandava os scawings Moral de The Witch Eu sei de uma mulher na era de medieval Eu procuro banjito de devas à noite Isso aí Corre Bumpy para o mato Olha lá ele aqui O famigerado O incrível Imperador Claramente nenhum de vocês estão vendo Mas eu estou É, o ideal é você ouvir de verdade Fingir não seria muito bom não Ih, cara Eu ia salvar o jogo Eu ia salvar o jogo Mas tem que aparecer Tem que aparecer 47 Winx aqui Nunca pensei que eu estarei lutando lado a lado A Chapeuzinho Vermelho Realmente Isso vai muito além daquele filme Deu a louca na Chapeuzinho Vou tocar aquela música do bode Do filme da Deu a Louca no Chapeuzinho É o shift aí Eu não lembro da música Precavente Precavente Eita Cadmerich É só matar Não tem que gastar nada Não Não tem que gastar nada Porque não tem que gastar nada Não tem que gastar nada É Sim Essa ironically É Muita Na verdade eu paguei mais R$30 adicionais para eu me sentir mais forte, o jogo é P2W afinal de contas, igual a Shadow of War, então esse drag me deixa imune ao recalque inimigo, então automaticamente quando alguém vem dar dislike no meu vídeo, o vídeo fecha para a pessoa, então é isso aí, essa é a armadura que eu comprei, vamos plantar essa merda. Ah, só tem que fazer uma vez então o item? É, eu não fazia porque eu achava que gastava, igual nos outros jogos. Por isso que eu parei. Por quê? O pé vai brotar abruptamente, muito abruptamente. Devemos tomar cuidado. Então sai daí né, oxe. Tudo bem, jogue-os! Far on the hole! Uh! Beleza hein, cresceu nada aí. Falta jogar água, gente. Do jeito que o Gerotiel vai acabar atrizando com a Chapeuzinho se eu ver ela toda hora assim e aumentar o ego dela. É verdade, é um cenário possível. caralho! Caralho! Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho, que jogo maravilhoso. Meu Deus do céu, eu poderia jogar Witcher a minha vida inteira e viveria bem. pra que Cyberpunk 2077 ou CD Projekt? faz o Witcher 4, mano faz a City, velho tô falando, velho acho que tá alto eu já era estudando que ele confere na retaguarda pra ver se tá tudo bem, se é que você me entende agora qual retaguarda que eu tô falando cabe a você interpretar chegamos em... como é que é o nome da cidade lá? Kirith Ungol, eu acho que é o nome Fortaleza dos Orcs FIFA FU sinto o cheiro de homens NON SHOW PASS é o Cavaleiro Negro funcionam meus sinais aqui obviamente acho que é escuro tá virando nem 10 tá virando nem 10 Se eu tiver filho um dia eu vou contar as suas falhas Então um dia, Caxias de Douradas, enganou os ursos, aí surgiu o Geralt, encontrou a Chapeza Caxias de Douradas mortas, matou os três ursos e comeu toda a comida Vou criar um livro, contos de fábulas com o Geralt de Rígula É isso, esse vai ser meu livro Arcanthus, os Trolls estão atacando! Tava melhor com a Trolls acelerada Faz ele bater a picareta nos tercos elétricos, ok? Vixe, morreu, jogou Mas não bate Interessante, hein? Bata aqui, Gigante Se você é bom ou não Ó o Tremelic, dançam o Tremelic Ó o Tremelic, dançam o Tremelic, dançam o Tremelic Ó o Tremelic, dançam o Tremelic, ó o Tremelic, dançam o Tremelic Para uma criatura de contos de fadas, aquele era um filho da mãe do Orão Eu te disse que essa terra endoideceu Eu só não esperava que fosse tão grave Não deixe de pensar que você fez aquilo de propósito Por que eu o teria feito? Pra se livrar do seu guarda, seu carcereiro Estamos perto da saída a essa altura Você deve achar que não precisa mais de mim Bom, está errado Você ainda é bastante útil pra mim Como? É mesmo? Como? Pretende me usar como usou o Detlef? Não, preciso de você para algo mais simples Ihhh, sabe pra lá, rapaz Não fique aí encarando Preciso de um homem, Gerald E não tenho vergonha de admitir Não faço ideia do que me espera fora do dia É, acertaram, né? Tem nenhuma surpresa, gente Meu Deus E aí, rapaz Gente, a live acabou, hein? Até semana que vem Aquele abraço Falou, hein, gente Estou indo embora Falou Caraca, mano E agora, velho? Caraca, velho Caraca, velho Por que? Eu vou ter que ser insulado, de qualquer jeito? Caraca, velho Tem outro mundo Nem tem como eu saber Andre, ela é uma feiticeira, cara Meu Deus Meu Deus, cara Outro mundo está de boa? Vai dar um vídeo da hora Vai, vai dar Eu vou ter que censurar, tipo, tudo Você está ligado, né? Vai, vamos, vai Vamos pelo meme Ai, caralho Vou me arrepender muito disso aqui, velho Peguei a chapéuzinha Olha no que deu Ai, caralho Quero vir tirar essa armadura, fácil Ai, meu Deus do céu Vamos preparar aquela censura básica aqui, né, velho MEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuu Ai, meu Deus do céu Pelo menos ela está vestida Eita, tá de boa, tá de boa Não tá mostrando nada Eu tô de cuequinha ainda Caraca, velho É como se eu fosse no filme do Inception, tá ligado? Não Aí, caralho Por enquanto tá de boa, isso aí pode Eu já morri, já, tô flutuando Até que a cena ficou bem bonita, não vou negar Eita, ferro Gordou a língua, chamou na chincha É que esse rolê foi louco, hein Não dá pra negar que esse rolê foi louco Quem nunca fez isso aí, afinal Eita, porra Até que foi tranquilo, esperava coisa pior Tem piores É, velho Pra mim, tô num quadro da Renascença, tá ligado? Isso aí nem chega a ser Errado, né? É bonito Foi bonito de se ver Ah, não sei, é o famoso fazer amor Não é transar Artes modernas é foda Desmonetização nem vai ver isso aqui, velho Não tem como você desmonetizar o que não é monetizado Vamos só seguir caminhos separados Sem despedida Você quer me dizer alguma coisa? Na verdade É o melhor a se fazer Ah, gente Pelo amor, né? Nem uma mulher jamais te tratou assim Não que eu me lembre Neste caso, pelo menos você sentiu que muitas mulheres nesse mundo sentem às vezes Ai, meu Deus do céu Tadinha dela Espero que este conto tenha um final feliz Espero que não seja o nosso Que ele vai falar Eu tô entendendo que é o lugar que eles estão Então vamos ver Só espero que este conto tenha um final feliz Ah, tá, isso aí Pra mim Pra você Pra todos Isso vai depender de você O que você quer dizer com isso? Nada além do que ouviu por enquanto Eu não assumo esse B.O. Vamos A saída é por aqui Pablo de Rivia Prazer aos céus Literalmente, exatamente Descrição do Tinder Levarei você às alturas Opa, tem loot Tem loot Outro fogo fato Yennefer, me desculpe É o poder da fábula Eu não vou pular Eu não vou pular Eu não vou pular Eu não vou pular Só por curiosidade Porque deseja o coração de Tussan E o vinho do Kau Eles são meus de direito Duvido que teremos descoberto você Se não tivesse tentado pegá-los Sabe disso, não sabe? Sei E não me arrependo Só se vive uma vez E não me arrependo Precisamos pular no posto Você primeiro Fui Obrigado Obrigado Obrigado.